Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Old World aqui no canal do Waka, mas por exemplo vocês comigo, pra quem se interessa pelo jogo, link tá aqui na descrição, clica lá e compre o seu jogo na Epic Games, infelizmente ele só tá disponível na Epic, e compra lá, por favor, usa o meu código ali, né, pra dar aquele apoiozinho aqui pro Waka, tá bom? E aqui na descrição também você encontra todos os links pra apoiar financeiramente o canal, bem como o link pra plataforma de comércio eletrônico do canal, onde você pode conseguir diversos produtos que eu aprovo, e você pode também, meu querido amigo, comprar Capital Slab por meios nacionais, o que é maravilhoso. Galera, eu acabei de jogar Humankind, tá? Acabei de jogar Humankind, então eu posso cometer erros aqui, tá bom? Vou tentar não cometer erros, mas enfim, let's go, né? A primeira coisa que eu quero fazer é pegar esse cara e trazer pra cá, porque eu quero batalhar com ele, realmente, ai, eu já tava apertando o M pra tentar andar, não funcionou, é botão direito lá. Não entendo exatamente ali. O cara vai me atacar se eu entrar aqui, é isso? Eu quero ouvir isso. Não, ele não me atacou exatamente. Ah, e eu posso dar uma ordem de ataque aqui, legal. Esse cara eu posso adicionar um general, já deveria ter adicionado, inclusive. Menos 5% de defesa não me interessa, mas é 23% de ataque, né? É tipo uma quantidade absurda de ataque. Esses bônus, eles modificaram um pouquinho, o que é interessante. Eu posso colocar o meu personagem também, vai dar mais movimentação e mais aquilo ali. Isso aqui vai dar em território neutro, né? Pode curar em território neutro. Tá bom, vamos colocar ela. Eu vou gastar alguns pontos aqui militares, mas enfim, eles podem ir isso. E infelizmente significa que eu não posso atacar, porque quando você faz isso, pode atacar. Já tem isso, tá? E eu também não posso promover esse cara agora. Enfim, eu deveria ter feito isso antes. Primeiro erro do jogo aqui, galera. Vamos andar até aqui. O que tem pra cá? Eu quero continuar explorando esse lugar. Vamos até aqui. Beleza. E talvez até aqui, só pra me dar um pouquinho mais de visão, vai sobrar ainda quatro ordens. Ainda posso andar ainda mais? Tá, então... Tá, ok. Sem querer, eu fui pro lado correto ali. O worker ainda tá trabalhando. Esse cara, eu deveria sentar ele ali no CitySite. Eu preciso explorar mais esse lugar aqui, galera. Quero saber... Uh! Uh, o que é isso? Bush Hill. O que é isso? Tem aqui em cima. Harvard. Quero saber... É, consolidação de... Ah, é Honey. É Honey. Tá escrito ali, ó. Deixa eu pegar isso aqui. O que é isso? Tô, legitimidade. Descobriu o landmark. O nome que você quer dar pra ele. Esse nome aí mesmo. Eu posso pegar isso aqui pra ganhar cinco ordens. Ganhar um Scout. Eu posso ganhar isso aqui pra ganhar um Kurtz Scholar. Ah, as cinco ordens a mais me interessam. O Scout nem tanto, então... Ah, você pode ver... Tá. Tá. Tá bom. E você, Scout, venha pra cá. Continuar explorando essa região. Poderia vir aqui pra baixo, né? Pra olhar... Esse lugar aqui. Eu acho que eu vou vir pra cá. Tá bom. Eu sei que eu posso fazer Harvard's Resource. Não é o que me interessa agora. Tá. Uh! O que é isso? Storghum. Storghum. Na verdade, né? Eu não sei o que é isso. Eu não sei. Eu não conheço. Não conheço isso. Sobrou cinco ordens aqui. Beleza, galera. Vamos fazer mais uma zoca dele. Não tinha um cara por aqui? Tava andando? What? Tem outra unidade. Ela. Não tinha uma unidade por aqui? Era aquela lá de cima? Ah, esse site ali não me interessa muito. Vou atacar esses caras, mas não me interessa. Vamos lá, galera. Clicando aqui eu consigo ver todas as minhas unidades. Worker, Scout, 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 Warrior. É, de fato. Terminou tudo, né, galera? Então vamos simplesmente terminar o ano, porque não tem mais nada pra gente fazer. Em mais dois anos o meu Worker vai terminar o trabalho dele ali maravilhoso. Em mais três anos o meu Settler vai aparecer. Então vou me educar um pouquinho mais o meu herdeiro do herdeiro. Quem é esse cara? Dr. Moss, meu stepson. É, exatamente. Então eu quero treinar ele nisso aqui, no carisma, né? Que vai transformar ele em retórico. Estudante retórico. O que isso faz? Pode ser general. O que é o estudo em filosofia. Ele vai estudar filosofia, tá bom? Daí em filosofia retórica vai dar carisma, né? Que dá mais pontos cívicos ali. Isso aqui que vai dar coragem. Vai ficar o estudo em disciplina, que não é ruim. Ou explorador. Vamos estudar tática. Pronto, é nóis. Estudo a tática aí que, enfim. Tá bom. Vou tentar fazer aquilo aqui. Eu quero no warrior. Warrior, e aí meu amigo? O cara que não se machucou, né? Porque ele me atacou e não fez nada. Sou um... Um animal. Combate 5%, ok? Guarda 10%. De defesa. Legal. Reclas. Versos de generais. Isso aqui das coisas. Não vou promover ele não. Quero que você... Então isso aqui que é melhor, tá? Vai... Eu consigo atacar de novo? Acho que a resposta é não. Na verdade, eu acho que eu até posso atacar. Só que... Só mais pra frente, quando eu tiver algumas coisas. Mesmo assim, eu vou gastar alguns recursos que talvez eu não gostaria de gastar. Aqui. Ok? Pra nada demais. Aqui eu não quero passar perto desse bárbaro, senão ele vai acabar me atacando. Pega a chefe ali. Outro scout aqui. Tem um seed side ali também. Hum... Interessante. Você é scoutzinho? Vem pra cá. Vai sobrar três ordens ainda. Legal. Peguei isso aqui. Eu não... Eu não tava... Tinha... Interessante. Isso aqui... Não vou oferecer pra vândalo. Vou ganhar disciplina. Mais 32. Os vândalos e opinião vai ganhar aquilo ali. Legal. Isso. Não quero ofender eles. Ou eu ofendo. Vou ganhar aquilo ali. Vou ganhar o research. Não, não quero ofender os caras, não. Prode, pô. Ofender os caras pra quê? Qual que é o meu ganho? Achei mais um marco. Marca aí, então. Marco marcado. Eu não posso movimentar mais. A galera tá aqui. Não, não tá não. Qual era isso? Sei lá. I don't know. Vou dar o de ataque, ok? Termino o turno aí. Vou sofrer um ataquezinho ali de novo. Oh. Dá um tempo aí, pô. Zona. Terminei o negócio aqui, né? Eu poderia construir uma farm aqui. Que não é uma ideia. Isso aqui é o quê? A farm? Eu construí exatamente uma farm aqui. Farm ali também não é uma ideia. Aqui eu posso construir mine. Aqui, carry. Comida não tá sendo um problema. Iron é um pouquinho de problema. Pedra não é um problema, ok? Aqui eu vou ganhar... Eu vou ganhar... Vou ganhar exatamente... Oito. Tô com menos um nesse momento. Cara, eu vou focar em comida, na verdade. Vou focar em comida. Construa uma farm aqui. Ele fica adjacente. Vou aumentar em mais 0.5. Legal. Constrói uma farm aí. Acho que a ideia era isso, não era, galera? Não me lembro exatamente. Eu tinha um plano. O produto que eu queria ir lá fazendo. Eu acho que eu construí alguma coisa que não veio. Não me lembro exatamente o que que era, galera. Pra ser muito sincero. Beleza. Vamos atacar aqui, né? Por favor, ataca aí. Beleza, atacou. Cara, já destruímos o negócio ali e tal. Infelizmente, não consigo atacar mais. Não tem problema nenhum. Não correr gritando daqui. Achamos o negócio ali. Eu vou fazer Disturb. Ganhar 2 de Global, whatever. Se tornar Gracious. 2 de Strength. Or the Dain. Menos 40 de Opinião. Contra aqueles caras ali. Contra Greed, né? Na verdade. Vou destruir e ganhar 2 de Legitimidade. Ou eu vou ganhar 50 de Pesquisa. 50 de Pesquisa não é uma ideia. Mas, em particular, tornar isso aqui mais 2 de Global. Sim, isso aqui é muito bom. Até porque a gente não faz muitos pontos simples, como eu já comentei pra vocês. Né, galera? Ah, eu já tô fazendo minha pesquisa. Tô, né? Tô pesquisando Trapping. Mas, por que tá demorando tanto? Eu não deveria ter terminado? 33.5 de 80. Tá bom. Tá demorando tanto que simplesmente demora mesmo. Se não tem mais nada pra lá, eu vou vir pra cá, então. Tem mais uma galera aqui. Talvez eu consiga passar dali. Realmente não tem. O Arca já tá trabalhando. Meu Scout tá escaltando. Vem pra cá. Cara, isso aqui é bem ruim, esse lugar aqui de fazer site, hein? A não ser que as coisas maravilhosas aqui apareçam uma boa coisa. Tem um vale. Marca aí. O que é isso? Aqui é mármore. Tá bom. Então eu posso pegar mármore ali com você. Legal. Você, eu não consigo voltar. Tem problema nenhum. Esse Scout aqui já escaltou. Esse Scout aqui ainda não escaltou. Escalta pra cá. Você tá na beirada aqui? Eu não ganho muito fazendo aqui nada na beirada. Vem pra cá. Sobrou uma ordensita. Lugares que eu não gasto ordem. Bom, pra cá. Vamos ver o que tem de cá. Ah, o Warrior já foi. Você já foi. Você já foi. Esse Scout aqui já escaltou. E você tá ali. O Cater tá saindo. Beleza, ok. Passa o turno. O que é isso? The Immortality of Writers. Mortalidade dos escritores, né? Eu posso ganhar um de coragem aqui pro meu carinha. Não é ruim, né? Vai pra mais seis ali. De ganho de treinamento. Ou eu posso ganhar um Winslow que vai dar Research. Então, é isso. Por favor. Ok. Turno. A gente me dá de novo. Não tem opção. Então, pode dar ok. Galera, agiu. Out. Oh, não. Você viu aquilo ali? Não foi bom, não. Tá bom. Trap, Discovery e tal. Vamos pra Research. Ah, eu tenho Suncutting. Eu tenho Trap. Ah, uma das coisas que seria interessante seria começar a promover Shrine. Shrine aqui não é ruim. E, eventualmente, nós queremos Granary também, né? Ah, Shrine é muito bom. Porque, dependendo da Shrine que eu coloco, vai me dar Growth. Dependendo do que eu coloco e o lugar que eu coloco, vai me dar coisas diferentes, né? Isso aqui é bem... É bem prático pra gente. Eu poderia pegar aqui... O que é isso? O que é isso? Archer Windscard? Não sei exatamente o que é isso. Mas isso aqui dá pra fazer Pastry. Né? Em cavalos e coisas desse tipo. Que é maravilhoso. Eu acho que eu queria isso aqui. Tinha algum motivo. Não me lembro exatamente o porquê. Cadê o negócio? Barracks? Não. Plagem? Não. Não. Tá. Granary não é uma ideia. Quer saber? Vamos de Granary mesmo. Eu tava pensando em sua indivinação. O que é de Granary, galera? Granary pode ser um pouco mais interessante pra gente. O cara aqui também é bárbaro, né? Vamos... Quebrar esse cara. Quebramos, certo? Com sucesso. Dominamos o lugar. Porque é meu. Daqui eu não saio ninguém que eu tiro. Tá bom? Não adianta você ficar me atacando aí. Na verdade, talvez adiante. Mas enfim. Eu gostaria que não adiantasse. Essa é a verdade. E aqui? O que que tá rolando? O Star Idol. Tá bom. A gente vai construir alguma coisa aqui. Eu acho que eu já fiz... Eu já fiz o Slinger? Não. Eu fiz o Settler, né? Então o Settlerzinho. Eis a questão. Vamos ver o que que dá pra pegar aqui. Quase nada. Vou ser muito sincero. Quase nada. O que eu quero? Oliveiras. Mais pra baixo aqui não adianta nada. Eu não consigo pegar aquilo ali de forma nenhuma. Uma cidade aqui não é tão interessante. Uma cidade aqui é melhor. Tem acesso à água. Mas não é água doce. Então eu não sei o quão melhor também é, galera. O ideal é que você tenha acesso à água doce. Eu acho que uma cidade aqui é melhor. Vou ter mármore. Vou ter peixe. Eu sinceramente acho que uma cidade ali é melhor, galera. É a melhor opção que a gente tem. O problema é que eu nunca vou pegar aquele elefante, né? Tá, eu posso fundar uma cidade aqui. Não é nada, isso aqui não é nada. Isso aqui é... Sal. Vou pegar esse sal. Teria que fazer um Settler aqui. Hum... Foi difícil, hein, galera? Difícil. Muda praticamente em nada. Eu vou... Vem pra cá. Vai pra lá. Tá? Vamos pra lá e depois a gente faz um Settlement. Você, por favor. Eu gostaria de outro Settlement. Pra ser muito sincero. A Farmer, que é um especialista, né? Simplesmente pra gente colocar ali, pra ele começar a trabalhar e gerar mais comida pra gente. Não é de forma nenhuma má ideia. E também dá bolos de pesquisa. Interessante. Isso aqui são coisas que dá pra ficar repetindo. Aqui eu tenho um Warrior e um Slinger, né? Eventualmente eu vou querer esses caras. Eu posso pegar um Settler também, que eu vou gastar mais cento de comida. Vou fazer o Settler. Settler, it is, né? Oito anos ali. Demora um tempo pra gente fazer o Settler. Demora um tempo pra gente melhorar as cidades. Mas, enfim, né? Coisa necessária. Vamos... Esse Settler aqui. Ele meio que fez o trabalho dele, né? Vamos olhar os outros Settler. Talvez estejam mais interessantes. Você. Tá? Vidinha. E... Tem um negocinho ali, legal. Warriorzinho. Tá ruim, hein? Não tá boa, não. Mas antes de a gente atacar, do que eles me atacaram, né? É, eu não posso atacar, uai. Paralda. Eu não posso atacar, não entendi. Menos 50 de ataque, mais 50 de urban. Vou curar. Tá. Como que eu faço pra você curar? Tô com o Dow. Bom, eu ataquei com ele? Não, eu não ataquei. Eu mexi com ele? Lá, galera. Realmente não entendi. Tá bom. Você já chegou ali. Esse Scout também já fez o que ele tinha que fazer. O Settler andou? Andou, ok. Então, só esse Settler aqui que não fez nada. O Worker que tá trabalhando. Vamos com você, então. Vamos ir pra cá e vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Click. Crabs, né? Mais vândalos. Ok. Ah, pastor, né? Prisamente a gente tem que... Ah. Ok, isso. Deck Twin. E terminou. Terminou o turno. Vamos ver se esse cara vai me atacar. Me atacou. Filho da mãe. É, gente. Você vai se tornar gentil. Gentil, né? Compassionate. Dá mais um global daquilo ali. Mais dinheiro. Fonitment vai ganhar. Estrito. Como líder de todas as cidades. Os novos infantis vão ganhar com 50 de experiência. E você vai ter um de strength. É isso? Acho que é isso. Então, você vai virar isso aqui. E você vai se tornar cruel. Você, meu querido. Eu gostaria de te curar. Pra ser muito sincero. Vou curar 5 de HP. Tem 8. Eu posso te fortificar. Posso tirar o general. Eu posso fazer outras zoeiras ali. Vou atacar aqui. 2 ataques são suficientes? Não são. Preciso de 3 pra destruir esse cara. Que medo de eu morrer. Pra ser muito sincero. Cara, cura aí. Não sei se é a melhor ideia. Mas cura. Cura aí que é nóis. Não morra também. É uma boa pedida. Tá. Nós vamos fazer um settlement aqui, né? Não é isso? Cara, esse lugar aqui é maravilhoso. Olha o tanto de crabs ali. Ficou lindo. Pera. Eu não tava pegando dois peixes? Não tinha um peixe pra cá? Não tinha? Não tinha? Ah, tinha. Ufa. Tá zoando, né? Vem pra cá e faz o settling aí. Agora, aí a questão, né? Qual família nós vamos escolher? Lembrando, galera. Que essa família aqui, ó. O site. Se nós usarmos ela aqui de novo, né? Cadê? Se nós usarmos ela aqui de novo, automaticamente ela tá vinculada a esses caras aqui. Vamos olhar os bônus que eu realmente não me lembro, né? Quais são os bônus. Mais dois de growth. Mais dois de crop, tá? Rural specialist. Aqui não interessa muito ser rural, né? E sinceramente não me interessa muito. Consumindo aquilo ali. Mesma família. Family City dá mais quatro, ok? Conectado. Ele ainda não tá conectado. Por isso ele tá mais estreito, ok? Ah, vocês... Dão... Todo mundo dá growth? Você dá growth? Você dá growth? Ah, você... Eu não dá growth. Você dá dois daquilo ali por ano. Ah, cidade sempre está conectada. É isso? É, isso. Ah, família montada. Legal. Isso aqui não me interessa também. Deixa eu olhar aqui rapidinho, galera. Galera, pra ser muito sincero, tá? Pra ser muito sincero, não tem nada aqui que vale exatamente a pena falar Uau, é isso que eu preciso. Cara, não tem, tá? Simplesmente não tem. Eu vou com seis aqui porque simplesmente me dá mais um de ciência por especialista. Então a gente vai com ele, mas assim, realmente não faz sentido. Assim, não tem nada de extraordinário, né? O lado bom aqui é que a gente pode conectar essa cidade com a capital. Ah, e daí a gente vai começar a ganhar alguns pontos ali, tá bom? Ok. Funda com seis aí. Boa. Descobrimos umas tranqueiras ali. Legal. Ah, aqui tá idle, né? Ah, seria muito bom ter um worker aqui primeiro, tá? Ah, deixa o worker sendo feito aí. O worker pra trabalhar nesses lugares. Tá maravilhinho. Ah, pegar o peixe, enfim. Outras coisas desse tipo aqui seria muito bom. Lembrando, galera, né? Quando a gente clica aqui na cidade... E, galera, clicando aqui na cidade, né? Eu acho que é uma coisa que eu acabei não comentando no primeiro episódio. Ah, mas por cidade, você tem aqui o growth, tem o treinamento da própria cidade e tem o civic projects da própria cidade. O que isso significa? Mais dez, mais oito e mais oito aqui, eles vão influenciar diretamente no treinamento dessas unidades, né? O quão rápido você consegue treinar essas unidades. O quão rápido você consegue treinar essa, o quão rápido você consegue treinar essa. E também na construção, né? No levantamento aqui, por exemplo, de cidadões. Pra você aumentar a quantidade de cidadões que você tem, você precisa de growth. Então, esse mais oito aqui, ele vai direto aqui, certo? Mas como eu estou fazendo um worker, então todo o growth, na verdade, ele vai pro worker pra que a gente consiga produzir o worker ali. A mesma coisa funciona aqui, galera. Olha, eu tenho mais doze aqui, né? E o settler, em particular, ele precisa de cem growth. Por isso que demora tanto pra se construir um settler, tá, galera? E tá em sete anos agora, né? Lembrando que isso ficou dessa... Tá tão lento, ó. Whatever. Mas o growth é aquilo ali. E, salvo engano, o growth, ele é... Ele é diretamente influenciado pela quantidade de comida que você tem, tá? Mais o de base, tá conectado, tem landowners. Aqui não? Eu tinha quase certeza que era baseado na quantidade de comida. Landowners, ok. E a base, tá aquilo ali. Bom, uma coisa a se descobrir aí, galera. Como que a gente vai trabalhar com o growth. Ok. Você, por favor, poderia atacar ali, né? Mas em particular, eu gostaria... Não. Não pode curar mais. Tá, você tá trabalhando. Esse scout não se movimentou. Aumenta pra cá. Aumenta pra cá. Aumenta pra cá. Ok, esse outro scout tá escaltando aqui pra cima. Escalteia pra cá. Tá. Tá. E pra cá. Legal. Ah, você... Pegou. Posso ler aqueles segredos. Vai se tornar exótica. Vai dar mais dois daquilo ali. Legal. Word scholar ou just real estranho scroll. Vai dar dois de verdade. Exótico aí, velho. Dois de negócio aqui. Legal. E infelizmente é isso. É isso. Legal. Acabou. Acabou tudo. Não consigo movimentar. Infelizmente. Não posso curar você. Eu deveria ter te atacado, então. Eu também não posso fazer isso porque eu... Cara, eu consigo comprar isso aqui. Consigo. Com treinamento. Eu vou comprar. Eu vou comprar uma ordem, tá? Porque eu fiz bobagem aqui. Isso aqui tá no cooldown. Deveria ter prestado atenção. Não prestei. Ah, quando cura fica no cooldown de qualquer forma. Então eu comprei à toa. Tá bom. Quero vender. Como é que eu faço? Ai, ai, galera. Tá bom, né? Ok. Vivendo e aprendendo. Errou. Errou. Tá. O que é isso? O estudo filosófico, né? Vai perder aquilo ali. Vai ganhar aquilo ali. Não é bom. Ou você vai ganhar aquilo ali. Júdia. Aquilo ali. Hold court. As leader. Menos 50%. Pra trocar as leis. Legal. Cara, na real. As duas coisas são ótimas, tá? As duas coisas são ótimas. Mas vamos com o Judd, porque eu não quero. Basicamente, eu não quero. Porque é aquele outro problema. Passo o ano. Eu não quero ter aquele outro debuff. O caderno aí tá sofrendo. O que é isso? Um... Oferecer um marriage. Um builder. Ah, aquele não casar comigo? Não sei. Então, builder tem mais três daquele negócio ali que eu não sei o que é. Disciplina? É disciplina? Com o governador daquilo ali. Com o governador daquilo ali. Não. O governador não interessa. Tem menos um de carisma. Menos um de carisma não é interessante. Eu tenho como opção também esse general aqui. Ele dá mais estranho de coragem. Legal. Como general, ele faz aquilo ali. Ele pode curar num território neutro. Ele tem 25% de ataque no lugar urbano. E ele tem menos um de carisma. Ok. Então, carisma é um problema, né? A opinião comigo é menos 60. Minha opinião comigo é couch. O problema é esse menos 60 de opinião, pra ser muito sincero. Mas esse cara aqui, em teoria, é melhor. Vou casar com ele. O cara vai me odiar, mas... Isso aí. Tem translação do scroll. Vou ganhar mais experiência. E destruir o negócio. O cara continua destruindo. Vai que cai o mundo. Sei lá. Alguma coisa destruída. Coisa desse tipo. Na verdade, vamos trabalhar aqui primeiro. Vamos lá. O cara tá mal, hein? Tá mal. Tá bem, não. Não tá bem. Curei. Curei. E quando você cura, você tem que ficar dois turnos sem fazer nada? É isso? Evidentemente, é isso. Worker. Já terminou de workar. Já terminou. Então, vem pra cá. Build mine. Constrói a minazinha aí. Porque a gente tá precisando aqui, né? Urgentemente, da tranqueira ali. Fez o negócio. Fez o bagulho. O bagulho X. Tá? E a beirada do mapa? É. Ah, tu é. Tá bom. Eu não quero mexer mais. Você também tá na beirada do mapa, aparentemente. Tá? Tá? Cara, eu não quero andar com você, não. Eu não quero andar com esse cara aqui. O cara aqui tá num lugar melhor. Pra cá. Com nada ali, hein? Poderia fazer harvest. Aquilo ali não me interessa muito. Achei... Esse cara. Quem é você? A Diego? Legal. Os gauleses. Achei os gauleses. Legal. Legal, legal, legal. Vou contactar ele. Vou andar menos 150. Ah, não. Ele tá exigindo dinheiro. Não, meu querido. Ô, tá doido? Eu vou entrar em guerra com você? Automaticamente. Ó. Guerra iris? Guerra iris. E aí? Curei. Tranquilo. Já era, né? Próxima unidade. Você. Ainda tem ordens aqui? Tem. Subrou com zero. E é isso. Ambição. Controlar quatro cidades. Eventualmente a gente vai lá e matar cinco inimigos. Quatro cidades eu acho que é um pouquinho melhor, tá? Pra gente, no nosso situação aqui. Galera, vou encerrar, né? Vou encerrar porque o tempo já se passou. E eu realmente preciso encerrar. Mas o que é um prazer ter vocês comigo. Fundamos nossa nova cidade. A cidade de Saka. Espero que tenham gostado. Aquele abração do Maka. E até mais. Aquele abração do Maka.